Olá, meu amigo, minha amiga, você sabia que a ansiedade vem de várias fontes, mas acima de tudo é gerada pelo medo do desconhecido e pelo desamparo? Esses dois fatores são pertinentes à pandemia atual. A princípio, não sabemos quanto tempo vai durar essa pandemia. Você e eu não temos o poder de mudar absolutamente nada. O que fazer nesses momentos? Para reduzir a ansiedade comum à vida, estamos acostumados a usar mecanismos de controle. Fazemos isso o tempo todo com as nossas crianças, com os nossos colegas, com os nossos amigos. Obviamente, nem sempre estamos cientes disso, porque há certas áreas da nossa vida em que não podemos controlar. Na cadeira do dentista, por exemplo, ou em um avião, é por isso que muitas pessoas entram em pânico por ir ao dentista ou voar. A perda ou a falta de controle gera esse sentimento de desespero. Segue algumas dicas para evitar a ansiedade. Aquilo que está no seu alcance, faça de tudo para resolver. E o que está fora do seu alcance, entregue nas mãos de Deus, pois Ele, com sua graça onipotente, fará o que for de sua vontade. Está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 13, Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela sua mão. Ele diz, não tema, eu o ajudarei. Esse é o exercício de domínio próprio, que devemos praticar sempre que nos sentimos com medo ou quando somos tomados por preocupações. Meu amigo e minha amiga, você está ansioso e preocupado com a situação que estás vivendo? Hoje eu te convido a depositar a sua ansiedade perante Deus, pois é o que tenho feito em todos os meus dias de vida. E até aqui, Deus tem cuidado de mim e cuidará de você também. Muito obrigado por existir. Legenda Adriana Zanotto